Estou aqui com o goleiro Anfrizio, ele da equipe do GES, fez uma pastidaça, mas aí Anfrizio, o título não veio? Felizmente, né, hoje o GES Futsal, a gente fez história, né, no Futsal Piauiense, só de ter chegado na final da Copa Nordeste, onde muitos não acreditaram na gente, onde muitos não acreditaram no nosso projeto, e tá aí, a gente chegou, infelizmente o título não veio, a gente queria muito o título, porque nosso time, nosso grupo rala pra caramba, nosso time trabalha muito, todo mundo se dedicou, se esforçou, do começo ao final, a gente veio nessa batalha de jogos, dor muscular, e infelizmente o título não veio, na verdade, mas a gente sai aqui de cabeça erguida, fizemos um grande jogo com a forte equipe do Ceará, na verdade, onde tem muita estrutura, e é isso aí, a gente tem que sair de cabeça erguida, e com o Piauí, a gente deu o nosso melhor aqui dentro de quadro. Tá certo, esse é o goleiro Afrizio, que fez uma ótima partida aí pela equipe do GES.